Oi gente, bom dia, estou aqui em Zurich, eu tenho certeza que vocês gostam desse país maravilhoso que é a Suíça, eu sou apaixonada pela Suíça e eu gostaria de mostrar um pouquinho dessa maravilha para vocês, ó, nevou muito ontem e a gente está vaciando, eu e minha família, e vou mostrar alguns pontos suriches para vocês conhecerem. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto